O programa Terceira Evisão está aqui de volta. Luísa, meu coração aqui está assim, ó, tchum, 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 tchum. Por quê? Algo me dá assim uma ansiedade em querer buscar de dentro de você o que é a vida? Vida de verdade. Vida de verdade. Não é a vida assim, eu estou viva, eu estou viva. Eu quero saber o que é a vida, vibração, alegria, felicidade, entusiasmo, otimismo, crença, fé. Não é um recorte de pessoas que todas as vezes estão viva. Eu quero vida. Essa vida que eu gostaria que você agora tirasse de dentro de você e colocasse aqui para nós. A vida para mim é a felicidade. E o que é felicidade? A felicidade para mim é um estado de plenitude, de satisfação e de equilíbrio, tanto físico como emocional. E é isso que eu quero buscar das pessoas e quero mostrar que é possível, que tudo na verdade é possível. É só querer. Muitas, eu vejo assim como se fossem várias facas que já te cortaram esse corpo porque você já sofreu. Separação de filho não dá para a gente explicar. Como que você tem essa superação? Onde você foi buscar esta força para que você hoje possa falar dessa vida? Para você falar da felicidade? Para você falar da alegria? Na fé. Eu tenho muita fé. Eu acredito que existe uma força maior. Eu acredito em Deus. Eu acredito nessa força. Eu acredito na minha família. E foi por isso que eu voltei ao Brasil. Para estar perto da minha família e me fortalecer. E assim, eu serei e virei uma mãe melhor para o meu filho. Quem é o ponto de referência na sua vida? A minha mãe. A minha mãe sempre me deu muita força, sempre buscou muito. Quando a gente descobriu que eu estava com esclerose múltipla, a minha mãe pesquisou a fundo absolutamente tudo e virou voluntária na APMERGE, que é o Centro de Esclerose Múltipla aqui do Rio de Janeiro. E ela sempre foi uma referência muito forte na minha vida. Qual a sua esperança, Luísa? Minha esperança? Minha esperança é que eu consiga e eu vou conseguir passar tudo o que eu aprendi para as pessoas. E espero muito ter o meu filho morando comigo um dia. O que a encanta? O amor, a pureza, o Rio de Janeiro. Agora eu vou entrar, sim, num momento de muita intimidade. O passado, ele não existe. Ele já foi. Já foi. Nós temos uma história de um passado. Hoje, a Luísa é a Luísa. Só a Luísa. Essa Luísa que acredita na vida. E essa Luísa precisa do que exatamente hoje? Para ampliar ainda muito mais a sua vida. Apesar dessa beleza, dessa riqueza, dessa felicidade, dessa alegria, desse otimismo que nós estamos confessando aqui. Lá dentro. No fundo. O que você vai buscar no seu eu interior. Para que você possa trazer essa beleza da sua alma e nos contar exatamente o que você quer. E o que você está pretendendo. Eu quero, através das minhas palestras, mostrar para as pessoas que existe uma vida após um diagnóstico. Seja ele qual for. E que a felicidade é possível. Mesmo com todos os problemas. E eu quero isso através da minha palestra e através do meu programa novo que se chama Superação. Luísa, um recadinho que você gostaria de dar para alguém. Um minuto, senhor. Para quem? Eu acho que o recado será para os meus telespectadores. E o recado é o que eu já falei. Existe vida após o diagnóstico. Nunca perca a esperança. Nunca perca a fé. E sempre há uma luz no fim do túnel. E eu vou falar sobre isso no programa Superação e nas palestras que eu vou fazer pelo Brasil. Eu gostaria já desse programa do Terceira Visão dizer algo. De que nada na nossa vida nós podemos buscar se nós, primeiramente, não podemos nos reencontrar. Primeiro existe um encontro, um reencontro. E o motivo maior de nós estarmos vivos é saber exatamente o ponto de referência maior que está dentro de cada um de nós, que é a fé. E é esta fé que faz com que você esteja aqui hoje, mostrando a todas as pessoas, de que tudo aquilo que você realmente acredita, você está materializando no seu espírito e na sua mente. Porque não existe nenhum fio que você possa estar ligando e a luz não se acender se tiver energia elétrica. E esta fé é que realmente faz com que as pessoas estejam fazendo essa conexão com algo maior no universo que não interessa o nome. Me interessa exatamente saber que somos tão perfeito como tudo aquilo que está lá fora. Eu agradeço imensamente a sua presença no programa Terceira Visão. Sua despedida final rapidíssima, que nós temos um segundo só. Espero todos vocês com muita fé para a gente falar de superação e sei que vamos conseguir. Sempre. E obrigada, Berenice, por tudo. Obrigada, Luiz. Obrigada a todo mundo. Eu, você, aqui. Programa Terceira Visão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.